Os jogos da From Software são conhecidos pela sua grande dificuldade, e por conta disso, não são muitas as pessoas que conseguem terminar estes jogos, apesar das suas vendas serem relativamente boas. Mas com o lançamento de Elden Ring, algo mudou. Não apenas aquele nicho de fãs de Soul Like que curtiram o jogo, como também outras pessoas que jamais haviam jogado um jogo sequer dessa famosa desenvolvedora. Mas ao final, o que mudou? O que fez com que Elden Ring saísse dos holofotes de um grupo seleto de jogadores, para alcançar até mesmo o público mais casual? É isso que iremos ver neste vídeo. Aqui quem fala é o Jorge, você está no canal Meu Console, e você está prestes a saber por que Elden Ring é tão bom. E sim, você também pode jogar. Certamente, um dos jogos que tem despertado o interesse de muita gente nos últimos meses, é o Elden Ring. Talvez você já tenha jogado e zerado, ou talvez você só conheça por vídeos e de ouvir falar. Mas uma coisa você não pode negar, é que você o conhece. Elden Ring foi desenvolvida pela famosa From Software, conhecida mundialmente pelos seus jogos Soul Like. Termo esse em referência a seus jogos Souls, caracterizado pela grande dificuldade, como Demon's Souls, a trilogia Dark Souls, Bloodborne e Sekiro. Nenhum desses jogos tinha uma história aprofundada, nem gráficos ultra realistas, não era acessível ao público geral, e nem mesmo criar um marketing forte para o primeiro jogo, Souls, ou Demon's Souls. Mas o que tinha de diferente e especial era a sua extrema dificuldade, remetendo a alguns jogos do passado, como Ninja Gaiden, por exemplo. Essa dificuldade, em meio ao cenário desolado, com monstros épicos e horripilantes, sem contar com os bosses quase impossíveis de se vencer, fez com que as próprias pessoas divulgassem o jogo de boca a boca. Nada melhor do que um incrível marketing, do que as próprias pessoas fazendo isso. Assim como vocês, que nos ajudam se inscrevendo, deixando o seu like e ativando o sininho das notificações. Porque certamente você curte esse vídeo e não quer perder nada. Muito obrigado! E com o lançamento de Dark Souls, onde melhorou em tudo aquilo que já havia sido estabelecido no primeiro jogo, fez com que se popularizasse ainda mais. E com isso, outras franquias da própria From Software, utilizando os mesmos elementos, foram criadas, como Bloodborne, Sekiro e o mais recente, Elden. Sim, mas uma coisa até então não faz sentido. Como os jogos Souls, assim como Bloodborne e Sekiro, não atraem um público tão grande, mas Elden Ring sim. Alguma coisa deve ter mudado, e de fato, mudou. Primeiramente, precisamos entender que não é que os jogos anteriores não tenham sido tão grande assim, pois de fato foi. Mas o número de pessoas que conseguiram zerar não foi tão alto. Com a popularidade desses jogos, muitas pessoas queriam jogar e até jogavam, mas devido a extrema dificuldade do jogo, muitas pessoas tinham dificuldade de avançar na história. Fazendo com que muitas pessoas fizessem campanhas para acrescentar um modo fácil, para enfim conseguir jogar. Mas o modo fácil sempre foi descartado, pois a intenção do jogo sempre foi trazer uma extrema dificuldade, como uma identidade. Fazendo com que os jogadores sentissem na pele a sensação de conquista, ao finalmente conseguir avançar ou vencer algum boss que lhe impedia. Mas o ponto principal de todo esse sucesso, tem nome e tem rosto, na verdade são duas pessoas, e detaca Miyazaki e George Martin. Quem são eles, e o que eles fizeram de tão grande? Primeiramente, precisamos saber quem é Miyazaki. Ele nada mais é do que o criador da série Souls, além de trabalhar em Bloodborne e Sekiro. Com o grande sucesso de Demon's Souls e Dark Souls, ele acabou sendo promovido em 2014 para a presidência da From Software. Algo incrível, tendo em vista que ele entrou para essa desenvolvedora apenas em 2004, 10 anos antes de assumir a presidência. Mas o ponto que precisamos discutir não é ele como presidente, mas o que o levou a este posto. Miyazaki simplesmente criou uma das melhores franquias dos últimos anos, e fez da From Software, de uma desenvolvedora não muito conhecida, para uma das melhores e famosas. Mas este feito se deu devido a toda sua criatividade e competência. Apesar da franquia Souls ser conhecida por sua dificuldade, não podemos ser injustos e esquecer dos seus outros pontos fortes. Aqui temos um personagem desconhecido inserido num mundo devastado, cheio de criaturas horripilantes, cercado pela morte e medo, e bosses vivendo em certas áreas, impedindo o nosso avanço. A história aqui não era o principal, apesar de possuir uma história por detrás, mas o ar de mistério e medo sempre permaneceu. E todos esses elementos de sucesso foram transferidos para Elden Ring. Em Elden Ring criamos um personagem e somos inseridos no mundo, num vasto mundo aberto. Se nas franquias Souls estávamos limitados a caminhos e catacombas, agora estávamos soltos no rico mundo aberto. O mundo expandiu, e passamos a explorar o melhor. Temos a escolha de seguirmos para diversos caminhos e a opção de lutar ou não contra algum determinado chefe. Somos guiados por NPCs que nos ajudam ao longo do vasto caminho e nos ensinam sobre o mundo e suas histórias. Vemos esqueletos, animais, guerreiros, dragões, feiticeiros e bruxos, cavaleiros, todo tipo de criatura presente com um único objetivo, te derrotar. Miyazaki simplesmente usou tudo de melhor nos jogos anteriores e expandiu em Elden Ring. Mas o que fez deles ser mais acessível, não foi a diminuição da dificuldade, mas sim o aumento dos recursos ao nosso lado. Em Elden Ring temos vários tipos de armas e armaduras, magias e itens, além de invocar NPCs ou outros players, assim como nos demais jogos. Mas uma novidade desse é a capacidade de chamarmos espíritos para nos ajudar. Os espíritos nada mais são do que invocações, na qual chamamos para nos ajudar nas batalhas difíceis. Se antes lutávamos sozinhos, agora temos companheiros ao nosso lado. Mas não pense que com isso o jogo será mais fácil, longe disso, mas já deixa mais acessível, de certo modo, mais divertido. Sim, e quanto a George Martin? Ele nada mais é do que o escritor das Crônicas de Gelo e Fogo, os livros pelo qual a série Game of Thrones foi baseada. Como nos jogos anteriores não tinha muito foco no enredo, desta vez Miyazaki convidou o romancista de fantasia Marte para unir a equipe. Sua missão era criar uma história onde todo esse vasto mundo estaria inserido, mas que também não fosse simplesmente uma história linear, mas na essência de Souls. Então toda uma história foi criada do mundo, dos personagens e da missão. Cada ponto dessa história foi trabalhada por meio de algumas cutscenes, mas principalmente ao longo de diálogos. O mundo não foi apresentado a nós, e para isso o jogador precisava explorá-lo. A exploração aqui é essencial para a compreensão do enredo. Quem somos? Por que estamos aqui? E o que precisamos fazer? Essas são as perguntas a serem respondidas ao longo dessa aventura. Cada personagem, NPC, lugar e boss possui uma história, e cabe a nós buscar cada vez mais para descobri-la, pois o jogo certamente lhe entregará. O que fez de Elden Ring ser diferente dos demais Souls foi a união de Miyazaki e Marte, pois cada um entregou o melhor de si. Além disso, houve diversas melhorias no personagem, mapa e inimigos. Temos a opção de escolhermos a classe na qual jogaremos. Podemos escolher tanto o guerreiro com atributos físicos, quanto o mago, utilizando suas magias. Ou até mesmo uma mescla de ambos, ou algum personagem totalmente diferente. E a escolha desse personagem alterará completamente a maneira de jogar. Se você quer uma experiência mais difícil, vá com um personagem que ataca de perto. Se você quer uma experiência mais fácil, opte por um personagem que ataca a distância, como um mago, por exemplo. E cada um desses personagens se movimentam e atacam de forma mais fluida, comparado com os jogos Souls. Essa fluidez nos ajuda a ter um controle melhor do nosso personagem, facilitando bastante as suas ações. Tudo isso é importante, porque o número de inimigos aumentou consideravelmente. Muitos deles agora atacam em hordas. Outros ainda ficam à espreita, esperando o momento certo para nos atacar. As variações de inimigos também multiplicou. Há inúmeros inimigos, como os de animais, humanoides, monstros e seres alados. Foi acrescentado inúmeros semi-bosses, além dos bosses em si, que sempre nos proporcionam batalhas épicas. Aqui, grandiosidade é apenas um apelido para o tamanho de Elden Ring. Porque a infindável quantidade de inimigos e chefes faz desse jogo memorável. A sensação replay, craft e exploração é simplesmente contagiante. Pois o jogo fará você cavar ainda mais fundo, para te apresentar alguma história e conquistar algum item ou arma poderosa. O jogo também possui algumas sidequests, que é tão grande que poderia ser considerado como uma DLC para alguns jogos de hoje. Com a conclusão delas, complementa tanto a história quanto podemos ganhar sets inteiros de algum NPC. Tudo aqui é incrível e gigantesco. Além de tudo isso, foi criado o Torrente, o nosso cavalo que nos ajuda a nos locomover ao longo desse mundo gigante. Mas não pense que ele serve somente para isso. Com pouco tempo, você logo criará laças com ele, fazendo praticamente parte do seu personagem. Isso é tão verdade, pois ele nos ajuda até mesmo em certas batalhas contra alguns bosses. Mas um ponto que faz de Elden Ring diferente de tudo até então. Melhoria do personagem? Aperfeiçoamento dos inimigos. A expansão do mundo e uma história profunda. Esses são os principais pontos que fez de Elden Ring superior aos demais jogos Souls. E um dos melhores da atual geração. Pois foi expandido e melhorado em tudo o que já havia de melhor para este jogo. Sentiu vontade de jogar? Admito que esse foi o primeiro jogo da From Software que zerei. E fiquei impressionado com tudo que vi. E quanto a você? Já jogou ou planeja jogar? Conte aí nos comentários as suas experiências. E para mais vídeos como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Pois com certeza você não irá querer perder mais nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a tudo, de coração. Até mais. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho